Parabéns Hã? Viu que o fecheio vai abastecendo incêndio Tá valendo o ponto essa guerra Pô, é isso que eu tô pensando aqui, tá valendo a vida essa porra Galera, deu saudável, né velho Tá valendo um milhão mesmo? O Peppa postou um milhão com o dado? Vale o EG Two for now Vai tomar um milhão Explosive seus armados! Um milhão de dados Já até pagaram Eles pagaram pra quem? Alguém no meio do lugar Viu! 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 O Gera vai ficar com esse dinheiro pra ele Certeza que o Eldark não vai ter o mundo desse dinheiro Esse f*** da puta, eu disse Yeah! Yeah! O Geraldo vai subir, né? O Geraldo vai subir, né? É isso Tá com calabra Estou bombando e caipando e que eu tinha a voz do vovô Tá com calabra Se inscreva no canal.